Bom... Eu escutei a voz de um villager por aqui, mas... Eu não sei onde ele está Deixa eu pegar um negócio Vamos ver se ele sai da casa, pra ver se... Porque se ele morreu, mano, eu ia ser triste, velho É, minha vila faleceu, cara, por completo, mano Triste demais, velho Provavelmente minha vila morreu, velho, inteira Consegui salvá-los da primeira vez Não todos, mas eu consegui Da segunda eu salvei, da terceira eu salvei Mas nessa aqui... Infelizmente... Só sobrou eu, velho Triste demais, mano Perdi minha XP Perdi tudo Pô, engraçado, quando os caras spawnaram aqui dentro, velho O cara... Maluquinho, velho, esse maluco Deixa eu guardar... Deixa eu guardar a esmeralda Bom, pelo menos a gente fez uma espadinha de diamante aqui e a gente conseguiu matar os caras Boa É... A vila faleceu mesmo, velho Triste demais, mano Vamos dar aquela explorada que eu prometi pra vocês? Ah... Eu vou ali pra aquela... Aquela árvore que tá ali em cima na montanha ali, tá ligado? Ali? Eu quero ver se tem alguma coisa de interessante ali além... Dessas montanhas, velho Deixa eu tirar isso aqui, que isso aqui me atrapalha, velho Vamos subir nessa montanha primeiro aqui Pra ver se a gente enxerga alguma coisa Eu tenho medo de entrar em mata fechada assim Porque... Eu tenho medo de me perder, tá ligado? É... Pra falar a verdade Não tem nada, tá ligado? Porque... Pelo que eu tô vendo ali É tudo região de árvore Então... Não é muito... Convitativo pra gente não, velho É... 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 Bonitinho Bom... A VILA está pra lá Então vamos vir nessa direção aqui Pra ver o que a gente encontra Então a montanha ali tá legal pra mim, vou dar uma explorada nela, se a gente consegue subir. Não vai conseguir subir né, a manvilha é pra lá. Ok, tô morrendo de fome aqui. Tem algum bloco aqui? Tem pedra. Tem algum bloco aqui? Tem algum bloco aqui? Então ali é aquele lugar que eu falei pra vocês. É, daqui a gente subiu na montanha mais alta que tem, pra gente dar uma explorada, tá ligado? E tem muito bioma de árvore ali. Mas não achei nenhuma coisa interessante, cara. Eu queria achar alguma vila, alguma coisa assim, tá ligado? É, infelizmente a gente tá numa região aqui muito montanhosa, cara. A gente tá num vale, tá ligado? Eu queria achar um deserto e tal, pra gente explorar e tal. ver se a gente achar elas são pirâmides e tal, mas, meu, a gente não tá achando, velho. Tô com esse negócio ali na tela, não sei o que é aquilo também. Mas, né cara, voltamos pra casa aqui, porque a gente tá meio que sem ter o que fazer, cara. Porque, se a gente for explorar, a gente vai pra longe, tá ligado? Tem mais uma besta aqui? Não, não tem mais uma nenhuma besta. Vamos aqui, vai se curar um pouquinho aqui, né? A gente guarda, pelo menos. Esse escudo quebrado aqui. Se transforma num novo, pelo menos. E é isso. Bom, galera, no vídeo de hoje foi isso. A gente teve aventuras, temos decepções com a vara de pescar. Morremos, ressuscitamos. Morremos de novo, ressuscitamos, morremos de novo, até matamos os caras. Conseguimos matá-los, né? Mas, não veio... Nós não conquistamos nada demais, porque... A cela que eu queria, nós não conseguimos, né? Então, a gente vai ter que dar uma explorada total nesse mapa aqui. Pra gente ver se a gente encontra algum tipo de deserto, alguma coisa diferente, cara. Porque... Nesse bioma aqui, cara, a gente não vai encontrar mais nada de diferente, tá ligado? Eu tô subindo aqui e eu tô vendo que a gente tá cercado de floresta, tá ligado? Olha ali. Tá vendo? Ali são florestas daquelas árvores escuras, tá ligado? Nossa, é um bioma novo, tudo bem, mas... São tipo pinheiros. E pra cá, cara, é uma cadeia de montanha, mano. Tá ligado? A gente não toca nem ver direito por causa do sol, mas... É uma cadeia de montanhas ali, velho. A tendência é a gente abandonar esse acampamento aqui, que é a nossa casa aqui, e explorar outros lugares, tá ligado? Mas... E pra isso a gente precisa de mais recursos, cara. Não compensa se a gente sair daqui sem, pelo menos, uma armadura de diamante, tá ligado? Pra poder... Lutar e tal. É isso que a gente vai fazer nos próximos vídeos aí, não hoje, tá certo? Então é isso, rapazada. Já tá escurecendo aqui no jogo. Valeu, falou e fui! B истura Obrigado.